Vem comigo mina vem comigo girl Norte é toda nossa só você e eu De rolê da minha nave Tô ouvindo mais um Sightwave Diferente do meu som Vem comigo mina vem comigo girl Norte é toda nossa só você e eu De rolê da minha nave Tô ouvindo mais um Sightwave Diferente do eu sou um novo eu Minha cidade brilha Topa mina cola na parede da ilha Tu curte o drit informação de quadrilha Que faz trap nessas noites frias Andando nas vias Cola na minha casa que a brisa rola Bora pra chegar a noite eu to contando as horas Acelerar rumo ao lado norte do distrito qual que é Bora, agora vou correr lá fora Já chegou a hora, hora Agiliza colabora mesmo que ir embora Se tudo demora eu fico lá pra esperar A noite é nossa e a minha nave também quer te levar Você vai adorar Vem comigo mina vem comigo girl Norte é toda nossa só você e eu De rolê da minha nave Tô ouvindo mais um Sightwave Diferente do eu sou um novo eu Vem comigo mina vem comigo girl Norte é toda nossa só você e eu De rolê da minha nave Tô ouvindo mais um Sightwave Diferente do eu sou um novo eu É que eu quero ver você alegre por dentro Tipo eu com seus movimentos Guardo e aprecio esses momentos Me deixam alegre tipo os treinador da Juventus Eu também sei brincar E eles sempre pensaram que eu só sabia viajar Tá bem, faço isso também Sem uso de drogas, bebidas Sinto que tenho dom Amém? Amém 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 Vem comigo mina vem comigo Vem comigo que eu tô contigo Que tal se divertir por aí A hora da noite é linda né Esquece tudo e vem curtir Vem comigo mina vem comigo girl Norte é toda nossa só você e eu De rolê na minha nave Tô ouvindo mais um Sightwave Diferente do eu sou um novo eu Vem comigo mina vem comigo girl Norte é toda nossa só você e eu De rolê na minha nave Tô ouvindo mais um Sightwave Diferente do eu sou um novo eu Tô ouvindo mais um Sightwave Diferente do eu sou um novo eu Tô ouvindo mais um Sightwave Diferente do eu sou um novo eu Tô ouvindo mais um Sightwave Diferente do eu sou um novo eu Tô ouvindo mais um Sightwave Diferente do eu sou um novo eu Tô ouvindo mais um Sightwave Diferente do eu sou um novo eu Tô ouvindo mais um Sightwave Diferente do eu sou um novo eu